Oi, irmã, olha, olha que linda essa bonequinha, olha, eu comprei ela, eu comprei ela no Goodwill, no Brashop, um dólar, olha como ela é linda, olha, aqui tem uma das minhas bonecas negras, eu tenho que juntar todas as minhas bonecas negras para fazer um vídeo, olha como elas são lindas, olha essa aqui, que gracinha, olha essa aqui, que linda essa bonequinha, olha os detalhes dos vestidinhos dela, essa aqui eu queria te mandar, irmã, para ti, eu vou mandar essa boneca, mas eu tenho que arranjar um lugar para ela ficar, botar uma estante, porque se esse gato pular em cima e quebrar, eu vou ficar muito furiosa contigo, olha, ela é linda, uma boneca dessa aqui, porque elas são reprodução e não são antigas, antigamente por 250 dólares, quando eu fazia essas bonecas aqui de porcelana, o corpo é de pano, o vestido muito elaborado, eu vendia com um metro, ela tinha um metro de altura, era bem maior do que essa, eu vendia por 500 dólares e uma bonequinha dessa por 250 dólares, mas essa aqui eu comprei no garagem seu, eu paguei 50 dólares, 50, eu gostei muito, mas o que eu quero te mostrar aí, aqui, olha, olha essa aqui, olha a cabecinha dessa bonequinha, que linda, ela não parece, ups, ela não parece com alguém, olha, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar no, olha que linda, eu quero, vou fazer um corpo, aqui está o corpo dela, entendeu, estava rasgado aqui e eu vou ter que fazer um jeito aqui para ela ficar em pé direitinha, porque mesmo no suporte ela fica caindo, essa vai ser uma noivazinha, também paguei um dólar, olha, era R$ 7,99, nesse dia era um dólar, olha, mais umas meninas aqui, olha, entendeu, muitas bonecas, deixa eu te mostrar a outra aqui, o que é que eu vou fazer, eu quero mostrar essa bonequinha aqui, está vendo, ela não fica em pé direito, ela fica caindo, fica trouxa, deixa eu te mostrar, olha, eu estou trabalhando aqui, é muito material para boneca que eu tenho, meu Deus do céu, olha, essa aqui são minhas bonequinhas antigas, estão precisando de roupa, olha, essa bonequinha antiga aqui, eu paguei R$ 250 por ela, muito tempo, mas eu paguei demais, agora você compra bem mais barato, ok, o que eu quero te mostrar aqui, essa bonequinha aqui, eu já tirei o vestido dela, o vestido dela era muito lindo, o vestido dela, mas olha, o negócio, o enchimento, eu chamo de enchimento, não, isso aqui é feito com coisa de agudão, resta de renda e tecido, olha, entendeu, não deu no pescoço dela, esse molde tinha que ser aumentado um pouquinho, está vendo, e outra coisa, você botando ela no suporte, ela fica caindo assim, olha, ela não fica em pé, e ela tem arame nas pernas, mas mesmo assim não ficou bem feito, eu não gostei, olha, eu acho que ela parece contigo, irmã, quando tu era jovenzinha, e aqui, olha, até que ela é pesada, olha, o corpinho dela, um corpinho até bonito, mas o arame está aqui, está vendo, mas não gostei, não gostei mesmo, eu vou tirar esse corpo, vou botar outro corpo para ela, e aí eu vou te mostrar, vou te fazer o vídeo, te ensinando, te mostrando como colocar a cabeça de volta, os braços, os braços, os bracinhos e as pernas, tá bom, aí eu mando, vamos te mandar esse kit aqui para você, entendeu, eu te mando esse kit, porque eu tenho vários, tenho muitas bonecas, e se você não quiser, aí eu sorteio no canal futuramente, né, para as meninas, para as inscritas, ok, eu vou, eu não vou fazer o procedimento, cortar isso aqui, porque aqui está com cola, isso aqui, esses negócios, eu não usava esses negócios para socar, esses negócios aqui, ó, porque se tiver uma, precisar de trocar, é tão difícil de cortar essa coisa aí, vou ter que arrumar um alicate de unha velho para fazer, então, é isso aí, tá bom, irmã, ó, eu estava limpando aqui, olha, esse é o ursinho que eu vou te mandar, ó, olha, ele é bem gordinho, esse aqui é bem gordinho, ele ainda está com a etiqueta, tá vendo, ó, olha, olha que linda, deixa eu botar mais longe, um são, um são bem gordo, ó, Jesus, quanta bagunça aqui, olha, tudo isso aqui é coisa de boneca, material, todo tipo de coisa, eu queria te mostrar essa bonequinha aqui também, ó, que eu estava louca para te mandar, olha, o rosto dela é pintado, ó, eu vou te mandar um kitzinho com o olho fechado para tu pintar, para tu, para você praticar, tá bom, essa boneca também comprei para ti, e aqui uma pequenininha, porque eu gosto de boneca grande, mas boneca grande, nossa, não tem onde botar, né, a pessoa, olha, essa bonequinha aqui, ela é toda porcelana, ela tem mais de um palmo de altura, olha como é linda, e dá para fazer vestidos lindo, lindo mesmo, aqui eu tenho uma foto, deixa eu pendurar aqui, tá vendo, tá vendo esse tipo de vestido, é esse tipo de vestido que eu quero fazer para as bonecas, que são reprodução de bonecas antigas, olha, tá vendo, não é trabalhoso, entendeu, é fácil, olha que lindo, olha, entendeu, eu aprendi a fazer tudo isso por minha conta, sem ninguém me ensinar, olha, aqui tem outro, olha esse vestido aqui que lindo, é um chapéu, tem um casacozinho, né, e aqui tem outro, olha, olha esse que que é lindo, é um vestidinho de cintura baixo, baixa, com as preguinhas embaixo, tá vendo, olha, para as roupas antigas, eu tenho umas fotos ali de roupa antiga, quer dizer, quando você começar a costurar, aí eu mando os moldes das roupinhas para você praticar aí, entendeu, aí você pode fazer essas bonequinhas para você, olha, o chapéu dela caiu, essa aqui também eu posso te mandar, aquela ali é outra boneca antiga, gente, eu tenho que botar um prástico, porque tá dando muita poeira aqui, e eu não tô, não dá nem para limpar esse negócio aqui, que loucura, olha, eu queria te mostrar essa, olha, olha essa bonequinha aqui, eu não gostei da peruca dela, do jeito que tá, né, eu vou tirar, vou tirar a peruca, olha, mas ela é toda de porcelana, não gostei das pestanas, tá muito grande, é cílio postiço, tem que comprar uns mais pequenininhos, olha, olha, tá vendo, ó, ela senta, ela toda, olha, essa mãozinha aqui, é um tipo uma BJD, né, que, sabe, eu tenho um moldo para fazer esse tipo de boneca, olha, eu tenho um moldo para fazer esse tipo de boneca, olha, é, as bonecas antigas é feita desse jeito aqui, ó, aqui tá essa bolinha aqui, olha, mas só que não era feito de porcelana, era feito de um material, uma, se chama composition, tipo um papel machê misturado com cola, uma fórmula, que eu não queria fazer os corpos, olha, o joelhinho dela, ó, também vira, senta, olha, essa aqui foi feita, alguma pessoa fez ela na classe, quando aprendeu a fazer, tá vendo, se tu quiser, irmã, eu posso te mandar essa aqui também para tu fazer roupa para ela, eu tenho uns moldes, entendeu, aqui, esse negócio aqui de isopor, tem um buraco aqui, né, para onde a gente coloca os óleos, isso aqui você, tá muito grande, tem que ser mais baixinho, pode cortar, e, olha, que lindo, até o brinquinho, eu amei essa bonequinha aqui, olha, os dentezinhos, tem que pintar branquinho, quer dizer, se você quiser ela, eu te mando, e sabe quanto eu paguei para essa boneca? Um dólar, eu não faria essa boneca aqui, do molde, botando a porcelana líquida no molde, deixando secar, abrir, limpar, queimar, fazer a queima-biscoito, limpar, depois queimar de novo, é um processo complicado, viu, demorado, trabalhoso, e eu não faria por menos de 100 dólares, só o corpo para fazer, o corpo ou a cabeça, né, mas como essas bonecas não estão mais em alta aqui, há 30 anos todo mundo fazia boneca de porcelana, vendia, nossa, ia para show de boneca, como eu mesmo, mas agora as coisas mudaram, a única coisa que estão sendo valorizada, as bonecas, são bonecas altamente colecionadas, de gente famosa, e as bonecas antigas, né, porque, feito essas aqui, ó, tá vendo? Deixa eu tirar o prástico dessa aqui, esse aqui eu tenho um prástico em cima, olha, tá vendo? Olha esse braço aqui, é o mesmo tipo daquela de porcelana, só que é ela grande, ó, eles têm vários tamanhos desse, esse aqui, o cotovelo aqui, é uma bola de madeira, e isso aqui é tudo um tipo de papel maché, papel maché, eu paguei, até que eu paguei um preço bom para essa bonequinha aqui, foi 230 dólares, olha que linda, eu não sei se ela dorme, os olhos dela estão fixos, mas ela era para ter, olha, tá vendo? Essa aqui é da marca Armando Marcel, Armando Marcel, deixa eu mostrar aqui, aqui, tá vendo? Ó, foi quando eu comprei ela, ela tem essa, olha, Armando Marcel, eu paguei 173,50, com o frete e o desimposto, ela custou 230, 230 dólares, eu tenho que fazer, para ela, para esse tipo de boneca, eu quero fazer essas roupinhas aqui que eu te falei, tá vendo? Ela fica linda, elas são vestidas nesse tipo de roupa aqui, ó, essas roupas da Vitoriana, elas ficam lindas, 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 e ela com uma roupa feita de seda, bem vestidinha, eu posso até vender ela e dobrar o preço. Eu vou cobrir ela, para ela não cair, deixa eu te mostrar uma coisa, te mostrar outra coisa ali. Olha, eu quero fazer para ela esse tipo de roupa aqui, olha, eu peguei de uma revista, que ele estava vendendo essa boneca já faz muito tempo, olha, olha, o chapéu assim, olha a roupinha, olha o detalhe da roupinha, um casaco, a saia de preguinha, olha, tá vendo? Olha essa renda, por isso, quando eu vou no brechó, qualquer roupa que tiver com renda, decorado com renda, essas coisas eu compro para desmanchar e para usar para as bonecas. Olha, olha, o preço dessa boneca aqui, olha aqui o preço, 549 dólares. E ela não é alta, ela não é grande. Oh, ela é do tamanho dessa boneca aqui, nossa, ela é grande. Nossa, olha, olha, ela é grande, do tamanho dessa aqui. Nossa, quer dizer, quando eu fizer a roupinha para ela, eu posso vender ela, porque essa aqui do papel é reprodução, essa aqui é antiga mesmo. Essas bonecas já tem mais de 80 anos. Olha, eu vim te mostrar, vou te mostrar, olha, olha a roupinha, a roupa dessa boneca aqui. Olha, olha a roupa dela como é linda. Olha, um casaco, uma brusa por dentro, um casaco e a saia. Olha, olha que linda. Tá vendo? Olha, eu vou botar aqui no corpinho dela, olha. E ela tem até uma bolsinha, uma bolsa que combina. Ok, irmã, é isso aí, ó. Aqui tem outra bonequinha que eu vou ter que consertar ela, ó. Os olhos dela também, tá vendo? Eu vou ter que tirar esses olhos. Se os olhos foram pregados com gesso, eu deixo de molho na água. Tira a peruca primeiro, né? Deixo de molho na água até o gesso amolecer. Aí eu coloco outros olhos. Mas se for feito com cola, porque essas bonecas são tudo feitas na China, né? Elas são bonitinhas por fora, mas não é feita no capricho mesmo. Até a pintura, essas pinturas não é pintada à mão. É tudo com extenso. É tudo com extenso lá. Sabe como é que é na fábrica? Se eu não conseguir... Agora dá pra ver melhor o olho delas. Ó, tá vendo? Se eu não conseguir tirar, vou deixar assim mesmo. Ok, amiga. Ok, irmã. Espero que tu goste desse vídeo. Ó, já que eu tô aqui... Olha esse corpo aqui. Esse aqui é um corpo das bonecas antigas. É uma reprodução. E essa composição é um material novo, não é como antigamente. Ele é bem pesado, ó. Olha. E só que as mãos fizeram de porcelana. Olha que legal. Entendeu? Ele deve... Tem que ser pintado, né? Com uma tinta especial pra... Qualquer tinta. Numa cor da pele. Ela é bem grande também. Eu gostei. Olha. Gostei. Se tu quiser, eu te mando um corpo desse também pra tu aí. Entendeu? E mando com a cabeça. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Ok, irmã. Fica na paz de Jesus. Ó, outra coisa. Se tu quiser... Não quiser uma bonequinha grande agora. Quiser aprender a fazer roupa nas bonequinhas... Nas bonequinhas pequenas. Eu tenho essas bonequinhas aqui, ó. Elas são todas de porcelana. Olha. Todas de porcelana. E você pode fazer o tipo de vestidinho. É bem mais fácil, né? Vou fazer rapidinho. Se tu quiser, eu posso mandar ela. Tá bom? Uma dessas. A que tu quiser. A que tu gostar, irmã. A que você quiser, eu te mando. Ok? Você é um anjo na minha vida, minha irmã. Deus te abençoe. Deus te abençoe. O que você quiser. O que você vê aqui na minha casa é teu. É só pedir. Tá bom? E... Aqui, mais uma foto ali, ó. Eu agora vou... Vou limpar... Vou limpar tudo isso aqui, ó. Organizar pra... Organizar pra... Porque eu entulhei um monte de coisa aqui. E... E não tive tempo de ajeitar ainda. Olha, deixa eu te mostrar outra coisa aqui. Olha, eu comprei essa bonequinha também, que eu amei. Olha. Antigamente, ele fazia as bonecas antigas. Eu tenho um molde pra fazer essas bonequinhas. Olha. O corpo é todo feito de couro. Couro mesmo, ó. Tá vendo? A mão. Esse couro aqui é novo. Isso é uma reprodução. Mas eu paguei bem caro por essa boneca. Me arrependi. Mas não tem problema. Ela tem um vestido. Eu tirei o vestido dela. Olha. Olha como é que é o corpo. Olha. Tá vendo? Olha. Agora, eu não quero... Tá vendo? Olha como é que isso aqui é mole, ó. É o suporte que vai na cintura, aperta e fica destruindo o corpo das bonecas. Especialmente as bonecas antigas. Não se pode botar, tá vendo? Botar esse suporte. Eu comprei uma boneca antiga, que o suporte vem aqui e tá tudo apertado, danificado. Tá vendo? Tá vendo isso aqui? Eu vou fazer um suporte mais alto. Vou improvisar um tipo, um cinto, alguma coisa que segura o suporte, o pauzinho quando vem aqui. Aqui, ó. Pra... Tinha que tá aqui, mais alto, né? Pra ela ficar em pé, em pézinho assim. Porque senão... Olha. Essa perna aqui tá tão dura, foi bem enchida. Não sei. Eles usavam antigamente pó de serra pra encher as bonequinhas. Então, o preço dela foi esse aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Olha. Eu comprei 2021. Jumeu. Ela é uma jumeu. Jumeu dó. Olha. Olha o preço aqui, ó. 85. Com o imposto, que foi 6,82 e o frete, ela custou isso. Eu me arrependi, mas eu queria tanto uma e acabei pagando esse preço. Tem outra também. O vestido dela é lindo. Lindo, 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 lindo. Olha. O que é que faz a botar suporte nessas bonequinhas. Fica tudo... Olha. Tá vendo? E o rosto dela é uma coisa linda, 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 linda. Olha que, irmã. O que tu vê aqui é teu. É só pedir, tá bom, minha irmã? É na paz de Jesus aí.